Todos os assuntos que vão ser tratados logo na abertura, em todo esse Mato Grosso imenso. É muito provável que estejam chegando no programa de ontem. Facebook, e eu quero aproveitar para convidar 400 mil pessoas que seguem a página TV Cidade Verde. Vamos juntos, papão! Sorte minha! E comunitário, daqui a pouco eu vou ao... Estava na torneira, veja se tem alguma invenção. É impressionante, o espectador. Isso tinha que ser caso de polícia. Os diferentes, de base é grande, pedido pelo amor. Ia dar a falsa impressão de que está... É... Não! Não. É...